E agora você vai acompanhar a variação na ocupação de leitos que aconteceu durante a última semana em alguns hospitais de Ribeirão Preto. Na segunda-feira, 29 de junho, o Hospital das Clínicas registrou 90%. Já na terça, os números foram para 93%. Na quarta, 94%. Na quinta-feira, uma queda considerável de 8% deixou a taxa de ocupação em 86%. Na sexta, o número caiu ainda mais e ficou em 81,6%. No sábado, uma nova queda fechou a taxa em 80%. Na segunda, o índice foi para 82,8%. Na terça, os números foram para 84%. Ontem, a taxa fechou em 88,9% e hoje subiu para 101,6%. Na segunda-feira da semana passada, o Hospital Ribeirânia informou uma taxa de 85%. Na terça, houve queda brusca de 11% e os números foram para 74%. Na quarta, se manteve em 74%. Na quinta, também houve queda e a taxa foi para 71,6%. Na sexta, se manteve no 71,6%. No sábado, 72,9% dos leitos estavam ocupados. Na segunda, a taxa voltou a cair, ficou em 71,6%. Na terça, o índice chegou a 74,3%. Ontem, a taxa alcançou 80,5% e hoje ela caiu para 79%. Entre os leitos públicos e particulares, a Secretaria da Saúde divulgou. Na segunda-feira, dia 29, o registro foi de 98% na ocupação de CTIs. Na terça, a taxa caiu para 93,4%. Já na quarta, uma nova queda, fechando em 92,8%. Na quinta, 94%. Na sexta, mais um registro de queda, 92,2%. No sábado, a taxa foi para 93%. Na segunda, caiu mais, 89%. Na terça, o índice fechou em 92,9%. Ontem, a taxa de ocupação caiu novamente para 89%. Hoje, alcançou 99,4%. Na sexta, o índice fechou em 92,9%.